Ele entrou na campanha para manter o Denis Marques no Arruda. Só que a gente não está com dinheiro, a gente está trazendo mensagens para convencê-lo a ficar aqui no Arruda. Vários torcedores participaram, colocaram aqui nesse porquinho estilizado. Você não vai escrever nada, mas se tivesse que dizer alguma coisa para o seu colega permanecer aqui, tentar convencê-lo, o que é que você diria? Por ele ser o artilheiro, eu acho que ele nos ajudou muito nesse bicampeonato. Eu lanço a campanha do porquinho também, então vamos colocar esse porquinho aí no chiqueiro dele, no chiqueirinho, que ele possa engordar. E aí eu até vou lançar algumas sementes aí, para a campanha fica Denis Marques. Aqui é mensagem, mas se você pudesse botar um dinheirinho aqui, você botava também? Então, claro que eu colocava para o artilheiro ficar. Acho que é um jogador diferenciado, que nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Então, eu torço e espero que ele possa ficar e possa nos ajudar nessa caminhada. Rapidinho, ficou bonitinho o porco? Ficou bonito, bonito mesmo. Então, vamos encher esse porquinho de mensagem aí. Fica Denis Marques. Valeu. Depois da sessão capricho, vamos à entrevista com Memo. Memo, em relação à Série C, a responsabilidade aumenta pelo fato do time ter sido bicampeão. A responsabilidade do Santa Cruz vem aumentando a cada ano nessa nova gestão, Antônio Luiz Neto e Zé Teodoro e vocês. Eu acho que pela grandeza que o Santa Cruz é e pela campanha que, graças a Deus, a gente vem fazendo. Acho que já é um ano e meio de sementes que a gente vem colhendo. Eu acho que é o fruto do trabalho, o fruto que, durante a semana, a gente vem plantando a semente. A semente vem germinando, semente maravilhosa. Então, eu acho que o Santa Cruz, enfim, todos que fazem o Santa Cruz, os jogadores, a comissão, o presidente, junto com a diretoria. E eu acho que o Santa Cruz é o time a ser batido pela história e pela campanha que vem fazendo. Então, a gente sabe que a Série C são duas chaves. No caso, nós temos que pontuar muito bem para ficar lá na frente. Porque sabe que a gente, pontuando, a gente vai estar numa condição muito boa. Então, a gente tem que entrar muito ligado, muito focado. Sempre como eu coloco nas minhas entrevistas, aqui o foco, aqui no Santa Cruz, ele é total. Então, a gente tem que permanecer isso, esse foco determinado. E continuar trabalhando, plantando, para que a gente possa continuar colhendo. Você acredita que o ano que começou bem para o Santa Cruz, novamente, é uma visualização que o Santa Cruz pode conseguir o acesso para a Série B? Eu creio, né, por mim. E não vou deixar de me ver, novamente, subindo de divisão. Eu acho que o grupo está de parabéns pelo campeonato que fez, pela sequência que vem tendo desde 2011. E, como eu falei, eu acho que o objetivo do clube agora e do grupo também é subir de divisão. Então, a gente vai estar focado nisso. Sabemos que tem várias equipes também qualificadas, de, por exemplo, Fortaleza, Paysandu, entre outras equipes também que a gente não pode menosprezar. Então, a gente vai focado, vai ligado mais uma vez. Eu sempre vou tocar nessa tecla, porque eu acho que quando a gente entra focado, determinado, na final foi o que aconteceu, ver o título. Então, a gente tem que ir com tudo. Claro, respeitando as equipes, mas sabendo que essas três cores, esse escudo pesa no cenário brasileiro. O que é que muda no comportamento, na forma de jogar o Santa Cruz na Série C agora? Eu acho que não tem que mudar nada, tem que melhorar. Mudar para melhor. Eu acho que a determinação tem que continuar o foco, mais uma vez. E a união, a força que o grupo mostrou no Pernambucano, eu acho que tem que melhorar ainda mais, para que o elemento surpresa não possa acontecer. Agora, você aí, no início da entrevista, falou pela permanência do Denis Marques. Você, em janeiro, enfim, foi sondado por clubes de Portugal e a janela de transferência internacional está por se abrir. E aí? Cheguei no clube hoje, né? Também não sou de mentira, eu sou de falar a verdade. Eu até não esperava que vocês trocassem nesse assunto, mas acho que é do futebol também. Tem, tem, claro. Eu acho que o jogador que é campeão, acho que acontece a sondagem de alguns clubes. Então, eu estou tranquilo, estou em paz. Meu pensamento é, primeiramente, no Santa Cruz. Mas tem algumas coisas, então eu deixo com o meu empresário. Primeiramente, coloco na mão de Deus. Depois eu deixo, aí o presidente vai resolver com o empresário aí. Foi o melhor para mim, foi o melhor para o clube. Que o futebol melhor para todo mundo, eu acho que vai ser feito. Então, mais uma campanha, né? Fica mesmo. Eu não posso lançar essa campanha, né? Essa campanha aí eu deixo junto com vocês. Estou aqui determinado no meu trabalho. Esse domingo já tem um jogo aí. Espero fazer o meu trabalho normalmente. Isso aí eu deixo para vocês. Ok, meu Deus. Ok, meu Deus.